Olá turminha do quarto ano, hoje é terça-feira, mais um dia na nossa semana, um dia de estudo, de aprendizado Que a nossa semana ela seja, continue sendo nessa bênção e essa maravilha que tem sido nesses últimos tempos nas nossas vidas Porque a gente, apesar de tantos obstáculos que ocorrem na nossa vida, a gente sempre tem que agradecer A gente tem que agradecer tudo, porque Deus sabe de todas as coisas Às vezes a gente fica questionando, não sabe o porquê, mas lá na frente a gente consegue entender Por que que a gente, né, estamos vivendo essa pandemia e por que que a gente está assim, tá bom? Hoje nós vamos estudar simétrica de uma figura na página 99 a 103, lá no módulo 4 Mas antes, a gente vai para a nossa correção, lembra, né, que a gente fez, ontem a Tidebra fez algumas figuras, né, mostrando para vocês o que era simetria, certo? E na primeira questão da página 95, pedia para vocês fazerem esses tipos de atividade Então eu deixei a critério de vocês, vocês poderiam fazer ou vocês só ficassem à vontade, tá? Na 2, vocês iam contornar as figuras que são simétricas, ou seja, aquelas figuras que são, se eu passei lá no meio, um lado vai ser exatamente igual ao outro Então nesse caso aqui, vocês só vão circular a folha, tá? E o avião Por que que, Tia Débora, você não vai mandar a gente circular o barco? Porque eu tenho que, a questão está pedindo para levar em consideração essa linha azul E essa linha azul está a partir daqui, né, deitada, e esse lado aqui é diferente desse E o huli também é diferente, portanto eu não vou circular Na 96, a Tia Débora não tem como fazer a correção aqui na lousa Porque é uma questão para vocês pintarem, né, confeccionarem do mesmo lado que estava aí Então a Tia Débora não vai fazer a correção dessa A quarta, temos os algarismos de 0 a 9 E diz o seguinte, qual desses algarismos tem apenas um eixo de simetria? É que se eu partir ele no meio, né, ó Eu vou conseguir ter o mesmo lado Só tem esse lado aí, igual aquele coração que eu fiz ontem Então você vai saber que é um 8 Eu só consigo traçar o 8, né? Eu só consigo traçar assim Que esse lado vai ser exatamente igual a esse Se eu traçar assim, eu vou perceber que essa bolinha aqui Ela vai ser maior que essa Então não dá certo Então o 8, ele tem Vocês coloquem aí no primeiro pontinho da letra A Número 8 E qual dos algarismos tem mais um eixo de simetria? Nós vamos dizer que é o zero Porque eu posso traçar assim Esse lado vai ser exatamente igual a esse Eu posso traçar assim E esse lado também Perdão, vai ser igual a esse Tá? Tem outros eixos também, Tia Ó Esse daqui vai ser exatamente igual a esse E esse daqui vai ser exatamente igual a esse E P Quais os algarismos não possuem eixos de simetria? Eles são diferentes entre eles Então você vai colocar todos os números que tem aí Exceto o zero e o oito Então você vai colocar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e nove Noventa e sete Clóvis representou algumas figuras em uma malha quadriculada Temos a figura 1, a figura 2, a figura 3 e a figura 4 Quais as figuras acima apresentam simetria? A figura 1, a figura 3 e a figura 4 Você só não vai circular a figura 2 Porque ela não é simetria E B, usando uma régua Traça o eixo de simetria das figuras Que você indicou no item A Então na figura 1 Você vai traçar uma no meio Porque esse lado vai ser igual a esse Na figura 3 Também no meio ou embaixo E na figura 4 Ou no meio Aqui ó Em pézinho Ou deitado Ou nas diagonais Tá? E seis Traça os eixos de simetria no triângulo E no quadrado a seguir Ó Nós temos o triângulo E um quadrado Tá? Eu disse pra vocês no triângulo Se eu partir ele no meio assim Esse lado vai ser igual a esse Se eu partir ele assim Esse lado, esse triângulo vai ser igual a esse Claro que o da frente da tia da obra não tá igual E se eu partir assim na diagonal Também vai ser igual Já no quadrado Eu posso partir ele assim Eu posso partir ele deitado E eu posso partir ele em uma diagonal Ou em outra diagonal Então pergunta A Quantos lados possui o triângulo? Um, dois, três Porque os lados são as linhas E o quadrado? Um, dois, três, quatro Quantos eixos de simetria possuem o triângulo? Um, dois, três também E com o quadrado? Um, dois, três, quatro Então o que a gente pode perceber? Que a quantidade de lados e a quantidade de eixos de simetria desses polígonos são iguais E a última página No início do capítulo a gente tem algumas placas de trânsito Vamos escrever quantos eixos de simetria tem cada uma delas Então na primeira figura Eu tenho aqui, ó Dois Porque eu posso partir, ó Em pézinho Ou assim vai dar a mesma figura Essa daqui não vai ter nenhuma Mesmo que eu parta aqui Esse lado vai ser igual Não vai ser diferente Porque esse negocinho aqui Tá pra esse lado E esse Tá pra esse Então vai ser diferente Então aqui é nenhum Aqui é dois E aqui é nenhum Esse daqui Um Um eixo Esse daqui também um eixo Esse daqui Nenhum E esse daqui Dois E na oito A gente vai destacar Vocês irão poder destacar o navio E completar as peças nos lugares adequados Certo? Então eu tinha Então eu tinha o canto A No canto C você vai colocar a peça 4 No canto C você vai colocar a peça 2 No canto D você vai colocar a peça 5 Na L 6 E na L a peça 3 Tá bom? Pro O navio ele ficar simétrico Então vamos para o conteúdo de hoje Simétrica de uma figura Nós aprendemos algumas figuras que tem Que são simétricas Ou seja Um lado é igual a outro E eu mostrei para vocês Como fazer nessas figuras Eu teria que dobrar no meio Fazer o desenho E recortar Certo? Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos continuar Certo? Com o conteúdo O que é que você vai fazer na página 100 Você vai Certo? Colocar Um espelho aqui Como se fosse um espelho Tá? E vai ver a figura Tá? Por exemplo Deixa eu ver Eu tenho esse coração aqui Eu coloquei Um espelho Esse espelho aqui Ele se chama Eixo de simetria Então eu vou Desenhar o mesmo coração Certo? Eu tenho Digamos Que Essa figura aqui Coloquei um espelho aqui Vai repetir Vai repetir O reflexo Desse Desse Lápis Então quando for Repetida No reflexo Ele fica Ao contrário Não é assim? Então vocês Podem pegar O espelho Colocar a figura Colocar o espelho aqui E você vai ver A figura Refletida Refletida Se tivesse Outra imagem Aqui Deixa eu pensar Aqui Uma figura Fácil De desenhar Pronto Eu tenho Um triângulo Coloquei um espelho aqui Ó Vai Desenhar O outro lado Do triângulo Tá bom? Então O eixo É como se fosse O reflexo Da imagem Tá? Então o que é que você vai fazer Na primeira Questão Você vai Desenhar O reflexo Dessa imagem Então se você vai Desenhar O reflexo Dela Você tem que Observar Que Primeiro Vem o teto De verde E depois Vem As paredes De azul Dessa casinha ali Então primeiro Você pinta De verde E depois De azul Na dois Você vai Marcar Qual é A figura Que está Mostrando O eixo simétrico Que está Mostrando O reflexo Será que é a primeira Será que é a segunda Ou será que é a terceira Ou a quarta Tem mais de um domingo Tá? Então ela vai mudar De posição Uma dica Se vocês puderem Utilizem Um espelho Que aí vocês vão ter A resposta Mais corretamente Na terceira Tem a seguinte Ó Silmara Desenhou em uma folha De papel Duas cartolas Simétricas Ou seja Elas são iguais Depois Recortou Uma das partes Dessa folha Contorne a parte Que completa O desenho Que a Silmara Fez Será que é Essa primeira Segunda Ou a terceira Então vocês podem Colocar o espelho Aqui Para você saber Qual é a posição Correta Do chapéu Marcelo Marcelo Saber se é Esse 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 Ou esse Leve em consideração O cabo E as cores Tá? A quinta Observe Como o Lucas Representou a simétrica Da figura ao lado Tá? Dessa mesma forma Que o Lucas fez Você vai fazer a figura A A B E a C E depois Você vai pegar Lá na malha quadriculada Na página 9 Essa malha quadriculada Aqui E vai fazer Um desenho Do jeito Que a Tia da Árgola Fez Da outra vez Um desenho E tentar Desenhar Fazer Outro desenho Do mesmo jeito Com a mesma simetria Tá? Pronto Quando for amanhã Gente A ficar 104 A gente não vai fazer Porque é aquele mesmo esquema A gente teria que estar Na escola Pra poder utilizar A sala de computação Então como a gente Não tem Não tem como Estar na escola Hoje A gente não vai Fazer essa atividade Tá? Lembrando amanhã Que nós vamos utilizar O livro de educação financeira Esse livrinho aqui Certo? Então se você não sabe Cadê ele Procure Tá? Pra gente utilizar Amanhã Certo? Um abraço Um beijo E tchau, tchau 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 Tchau